Bom pessoal, estou aqui na tela de Logon Aqui de novo, que nem no Windowsista E aí o que que acontece, nós vamos vir aqui Eu vou, vamos colocar aqui o nome de usuário Vamos colocar João Irineu, vamos Tá, João Irineu Segundo Pronto Sem senha Perguntar depois Outro Windows 7 Ultimate Outro Windows Ultimate do Zingador Bom pessoal, estou aqui na tela de Logon aqui de novo, que nem no Windowsista E aí o que que, o que que acontece, nós vamos vir aqui, eu vou, vamos colocar aqui o nome de usuário Vamos colocar João Irineu, vamos João Irineu Segundo Pronto Sem senha Perguntar depois Outro Windows 7 Ultimate, outro Windows Ultimate dos Vingadores Por que que, por que que eu decidi, é, usar, destruir o Windows 7? Porque o suporte, ele já está acabando Vai acabar dia 14 de janeiro de 2020 Então já está bem perto, então, aproveitando nisso eu falei Por que não, um destruindo o Windows 7? É mesmo, é? Então é praticamente isso Então Se vocês quiserem mais vídeos como esse tipo Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Parece um negócio de acabar Não é, não acabou o vídeo ainda não Não fecha o vídeo Ok, já instalou Já foi Beleza, eu acho que o Alexandre já vai Pois é Vamos começar aqui com o Internet Explorer Que ele já Ele é o pior É um É um É um Cavalo de trá que já vem no próprio Windows Esse aqui Esse aqui parece que Que é uma atualização do vírus Esse aqui é Do Windows Star Internet Explorer 7 Esse aqui é o 8 Ah, agora Antes que vinha Agora não vem mais o Internet Explorer Não liberar do Pauso A gente tem que mexer Para liberar ele Pois é É bom Para quem não sabe mexer no computador Aqui, ó Google Vamos começar aqui com o Spark Browser Mais ou menos Tá um pouco lento O Drive da placa de vídeo Não está instalado Vou mostrar aqui com vocês Aqui o PC, ó Propriedades Olha aqui Esse aqui é o Windows 7 Ultimate É o Intel Core 2 Duo E8 Esse aqui é o Intel Core 2 Duo E8 E8 4100 A 3 GHz 3 GB de memória RAM E está falando Para eu ativar o Windows Só que eu não vou ativar o Windows Porque eu não sou besta, né Deu, ó HD De 32 GB Aí eu estou usando Essa máquina Que é o mesmo Computador aqui Que a gente usou Para destruir O Windows Vista Mas, ó Vamos abrir aqui Vamos baixar É... Bonze Buddy Essa internet está rápida Hoje, hein É... Essa internet está muito rápida Mas está aí, ó Isso aqui é a maior diversão, mano Caramba Tá aqui o Bonze Buddy Well, hello there I don't believe we've been properly introduced I'm Bonze What is your name? Meu nome é... João... Irineu Nice to meet you Jovo Irineu Nossa senhora Ajuda 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 Cri O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 executar ao menos em todos os windows que eu vou eu vou começar a executar outros vírus e é isso aí né pessoal é isso aí muito obrigado pela atenção de sempre e fui tchau pessoal E aí